Despeça-se do ano da melhor maneira possível e em boa companhia. Caça Vision preparou para si neste mês de dezembro 31 documentários em estreia rigorosa. Todos os dias às 8 da noite mostramos-lhe um quadro com as melhores emissões de caça deste canal especializado em conteúdos cinegéticos. No resto do dia, a melhor seleção dos documentários já emitidos. 24 horas diárias de caça que o farão recordar as sensações vividas no campo. Este é o nosso presente para dezembro. Ursos de todas as cores no continente americano. Antílopes vários do continente africano. Modalidades de caça desportiva. Espécies de alta montanha nos cumes euroasiáticos. Mais perto, na Península Ibérica, as montarias mais recentes desta temporada. Rolas e turcazes. Tordos ao passo. Perdizes entre chaparros e azinheiras. Galinholas fugidias. Javalis em aproximação. Cursos e monteses. Uma variedade de estreias difícil de superar. Um presente desta quadra que se adianta no calendário. Dezembro é o mês de caça em Caça Visão. Tchau. Tchau.